É a mesa, é o Malacatu, e é o seguinte, bora lá chamar a cidade, bora lá chamando e adoro! Eu também adoro! Vamos cantar! Não para, não para, não para não! Diretamente de Padre Miguel, a homocidade é um show bateria, toca no estítio mais quente, adoro, adoro, adoro! Céu de inspiração da minha identidade, só o sacado da moçade, é minha terra, é milagre, tem raiz, tomado sem perigo, com mais de acentis! Céu de inspiração da minha identidade, só o sacado da moçade, é minha terra, é minha terra, é sua perfeição de criado! Mesmo com a vida, 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 as suas semelhanças, cantou o jardim, me morrou, me vi, o verde-espero, amanhã que vem trazendo, mas a fé, a graça e poesia dos legéis, o povo queima pelo mar de lá, Música! Música! Vem pra só as mãos, só a esquerda Esse é o último arco, vem pra Salvatriz Filhos do Oceste é quem deu a luz Vem pra lá, vem pra lá Esse é o último arco, vem pra Salvatriz Filhos do Oceste é quem deu a luz Vem pra lá, vem pra lá Que lhe era a sereia para caixar sobre essas afeições O pão virou o canteiro Como o lotista, a mitologia do sertão Os pares, o pares, as veste, veste, monta-lhe Guiados pela estrela, parece a terra de igreja O Brasil, o Brasil, você tem a flecha de caboclo De capitão, só de rei santo A realeza é mandatá-lo Dá mil vezes de papagos e jaraguai Tu mais um filho de infância E aí, voa, voa, voa É minha terra, eu, que não me tem raiz Sou mais um severino, um mestre a precis Céu de inspiração da minha identidade Dá-lhe um sagrado, dá-lhe um dia O dia, meu pai, pensou na perfeição de criado Fez no pau a vida, 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 vida A sua semelhança Plantou o jardim e voltou em mim O meu de espera, amanhã que vem trazendo E aí, voa, 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 voa A voz de correcida E aí, voa, 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 voa É a vida dos irmãos, da glória É a vida, são as mãos Do nada Tudo certo é todo mundo Ei, chๆimato Ei, pousa a voz gris Que os tua cria que deu De novo, de novo Ei, chlockimato Ei, pousa a voz gris Que os tua cria que deu Primeira, Primeira Sereia Para ac énormément Sobre essa transmissão, o mal virou o campo E o fogo, o notiz da mitologia do setão Dos mares da pare, as festas desse mundo Piado, piado, se eu não sei lá Parece até quadrilhão O meu Brasil, de febrebrecha de caboclo E capitão só de reiçado A realeza é o Anacaru Sobre frases de Papabuz e Jaracá Por mais um grande, para o lado de Carlos Minha terra é milagre e terra-liz São mais um ceguinho, comércio e aprecios Céu de inspiração, da minha identidade Só um sacado, oi, 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 oi Minha terra é milagre e terra-liz São mais um ceguinho, comércio e aprecios Céu de inspiração, da minha identidade Só um sacado, oi, oi, oi O dia, meu pai, sensou a perfeição O meu pai, sensou a perfeição E comércio e aprecios Comércio e aprecios E comércio e aprecios Falei direita, eu não mais a ver A cor de goleia do gênero O povo tem o meu amor Por o sujo do ar Tão toda a nossa gente E traz o amor Relaciono que furou de filas É a vida dos irmãos É a vida dos irmãos Olá, todo mundo! Ei, ser o privado Ei, eu só tava triste E eu sou a creche, é quem veio Quero ver de novo, vamos lá! Ei, ser o privado Ei, eu só tava triste E eu sou a creche, é quem veio O que era, que era Sereia Para passar sobre essa proteção No palco e no canto O povo do artista Mitologia do sertão Os palisão, os palisão, os palisão As bênçãos desse mundo E a, e a dos filas Parece o quê? Parece até pra que ninguém É, no meu Brasil C.T. é flecha de pavoco E capital só de restato A real de Jarepa, tá caru São as classes De papagos e charapai O mais humilde O lado do mundo E o alto de carro Oi, oi, oi A minha terra é E o alto e bem-alim Não há no serenito Onde é que aprendi É uma inspiração Da minha identidade Salvo sacrado Oi, oi, oi A minha terra é E o alto e bem-alim Não há no serenito Onde é que aprendi É a inspiração Da minha identidade Salvo sacrado Salvo Oi, oi, oi Onde é que aprendi Em sua perfeição E o alto e bem-alim Não há no serenito Minha vida Suas pertenças Amou o jardim Que voltou E que O desesperado O olhar que vem trazendo Mas pra bem A doce e coesia O poder Que leva Onde é que aprendi A doce Onde é que aprendi A doce Sem Ser Não há no serenito Que mandi A doce É que O É O É E na primeira ceia, para caixar sobre essa prescrição, o Tau Filo cantei o fogo, 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 fogo. E na primeira ceia, para caixar sobre essa prescrição, o Tau Filo cantei o fogo, 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 De Papagos e Jaraguá Com mais humilde Vamos lá Com o alto de carro Que o homem tem raiz Com mais um semelhinho Com mais um que acredite É a inspiração É a minha cidade Com o sacado Que o homem tem raiz Com mais um semelhinho Com mais um semelhinho Com mais um semelhinho Com mais um semelhinho Com o sacado Com o seu dia O que é bem? É amor! É amor! É amor! De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Guiado por quê? Parece o quê? Brasil e o Rio! Que capitão! Aê! Que capitão! São Bars Amunil, São Bars Amunil. World to world, World to world. Call that one, boy! Vou jogar mais um terrarton, v services da segunda. São Bars Amunil, brasil eentimeteriros. Vai o dia! Me fez! Por quê? Botão, plantão! Me fez! Me fez! Me fez! Me fez! Sua! Cai todo mundo! Nossa! Me fez! 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 E capitão, só de rei Sato, a realeza é quando a cara Sabe os braços, que babamos de Saraguai No nosso fim de integrado, no alto de caldo A minha terra é, que não me tem a rir, só mais um sem perigo Por esse aprendiz, só de inspiração, só de identidade Só do sacado, oi, 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 oi De nome, de raiz, só mais um semelhinho, oi, 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 oi Só de inspiração, só de identidade Só do sacado, pra todos, para o dia, o dia, oi, oi Em sua perfeição de guiação, mesmo com a vida, 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 arte Inscreva-nos e ainda mais um semelhinho Com o 46 de wantim A tua fé é quando a coelhinha E vem o novo dia, oi, 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 oi E a caminhada é assim pra chora E a vida do mundo Ei, meu Deus e braço Ei, eu estava aqui E eu sou a garginha que fez E você logo Ei, meu Deus e braço Ei, eu estava aqui E eu sou a garginha que fez Que era, que era Estreia Para a caixa Sobre as áreas do céu Total e loucão O povo O povo do artista A mitologia do sertão Os mares, os mares Mantece desse mundo Piado Piado Se me laxerar Parece até padrinho Ai, o teu Brasil Ser que reflete a trigo a pouco E capitão só de ressar A verdadeza é mandado Jovem Sabe o Brasil De Papagos de Jaraguá O Brasil Pede de Paraguá Do alto de Calvo O Rio 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 E este foi o quarto samba dessa grandiosa E este foi o quarto samba dessa grandiosa